O meu chá, perdeu o peão Ai gente, eu vou me ensinar o vídeo Eu perdeu o peão Uh, meus olhos Não cala me da pista, não? Bolsonaro Um cogumelo gigante Vem aqui ou vem do outro lado? Cadê o peão? Aqui, aqui Aí, fala com o calvo Chegou a rincar um pedaço Aqui, aqui, na ponta Presta sim Aqui é o chicão achador de onça Aqui Então vai Olha o peão aí Acabou o peão Vai, 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 vai Vou jogar ele lá Caiu dentro do vaso? Caiu dentro do vaso? Vai, vai, vai Caiu dentro do vaso Eu joguei pra lá Caiu dentro do vaso Tá porra, menor Acabou o capone? Ele é bom aqui, chai Ele é bom aqui Você tá cantando Olha aqui, tá riscando o chão Olha aqui, meu chai Tá riscando o chão Aponta Batalha de peão Olha o peão Morreu Aí, ó Nem fez nada Tá zero Tá zero bala ainda Acabou a ponta Acabou nada A ponta aí, ó Tá cega? Aí, ó Não tem ponta Cadê o outro Que eu joguei Caiu aqui dentro Aqui, ó Aí Mais um Não tá Não tá bom 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 Vai embora Vamos tomar banho Chegar em casa Vamos tomar banho agora Vamos esperar o chão aqui Meu chai O peão tá intacto Não aconteceu nada Só apenas riscou o chão ali Só Ai, ó Manutenção Os peão Os peão Manutenção, hein Peguei, peguei Não peguei E o chão? E o chão? O chão ficou arriscado lá Quer ver, ó Vou lá Vou lá filmar Vou lá filmar O chão aqui, ó Cadê onde bateu Aqui, deixa eu ver Aqui, não Chamou na cabeça Foi aqui no meio Aqui, ó Cadê? Foi aqui? Foi? Não Foi aqui, ó Não Foi? Não Foi que não Não foi Tô lembrado, não Feito só por aqui Aqui, ó Ó O batido não Ó Tudo isso aí branco aí, ó Peão A pontinha de ferro Vamos esperar aqui Agora aqui Esperar eles arrumarem aqui O peão Aqui que tá Tá meio duro aí, ó Aqui, meu torno Na frente ali A maioria vira numa casa Nós já varda aí, galera Olha o peão aí, ó Tá zero ainda, ó Vou rodar um pouco Mais uma rodada Uma rodada, ó Uma rodadinha só Vai, 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 vai Vai Calibração, ó Ele queria parar Aqui, ó O meu braço tá Tinha o braço Oi? O meu braço Não vai jogar mais, não? Vou nada Vê se faz o negócio Não vai chegar ali Vou lá, ali Não Olha o peão aí, ó Cadê a batalha? Você tomou a batalha? Filmei Filmei Uma batalha de peão Tchau Tchau